Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base dos tapeados e o pessoal continua mijando no chão aqui, mesmo com o banheiro pronto para ser usado ali, eles continuam mijando no chão. A prioridade 9 aqui, para entregar, esse aqui está com terra disponível, então já era para estar usando já. Bom, vamos lá, eu construí aqui essa parte, eles vão fazer aqui a parte para ligar os cabos aqui nessas baterias, é o que estava faltando, eu preciso chegar até aqui, mas não vai adiantar muita coisa chegar até aqui agora, que aqui vai ser a entrada para levar para o próximo asteroide. Nossa, nasceu, olha onde nasceu uma planta, na porta, ok né, então tá, mas eu já vou deixar o caminho aberto já, descer, dois assim, dois assim, dois assim, Desce aqui, aqui ele consegue virar, fazer a curva, desce aqui, e desce aqui. Olha o jogo copiando a gente aí, colocando duas portas, uma em cima da outra, como pói. Tô de olho hein Clay, tô de olho. A porta é feita do quê? De cobra? Quebra logo todas essas portas também. Pronto, aqui o duplicante vai descer, aí depois que ele descer aqui, eu vou querer acesso... A este... como é que tá a temperatura aqui? Putz, 87? Gente... Deixa eu puxar aqui, não, eu não consigo misturar esses dois aqui agora. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a bomba de líquido aqui. Aqui dentro. Eu vou puxar já. Opa! Estou usando o material errado ali, vocês viram que estava acabando já, né, o que que é esse rocha sedimentar. Baixa a ígnea. Não precisa de cano adiabático aqui. Fala a verdade, no early game as coisas adiabáticas estão meio que inútil, né, tipo, você praticamente não usa as coisas... As coisas adiabáticas. Vamos lá. Vim por aqui. Vira aqui. Desce aqui. Mano, os caras continuam mijando no chão. Se eu construir por aqui, eu acho que dá bom, ó. Aqui. Certo? Bom, aqui eles têm bastante coisa pra fazer. Eu preciso de um duplicante pra ativar... É, esse aqui tá fechado, né, esse aqui tá faltando, mas esse aqui tem terra, esse aqui eles podiam estar usando esse banheiro aqui, tá? Não tem motivo pra eles não usarem esse banheiro. Eu preciso de um duplicante pra ativar isso aqui, eu não vou trazer de lá, então eu vou colocar mais um duplicante aqui nessa base aqui. Será que eu ponho um aqui? Vamos ver o que tem de bom aqui pra nós. 10 de construção e menos 3 de construção. Que beleza, né? Olha, já começo com 2 de dinheirinha elétrica. 7 de... Mas eu já tenho um duplicante aqui que é... Pesquisar... Putz, eu preciso de um duplicante aqui. Só pra ele ter os 2 pontos de pesquisa. Só pra ele ter os 2 pontos de pesquisa. Acho que eu vou... Acho que eu vou pegar esse... Como ele tem ciência, depois ele vai ter que pesquisar o espaço, então eu vou pegar esse aqui. Meter o Ivandro aqui, ó. Ivandro, você também foi tapeado, viu, Ivandro? Você não tá jogando a DLC? Mas você foi tapeado também que eu sei. Seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui o Ivandro. Ele vai entrar com um chapéuzinho de pesquisa. Porque depois que ele tiver pesquisa de campo, ele já pode abrir lá o... O negócio. Porque depois eu vou ter que esperar a astronomia pra ele poder usar o telescópio, né? Mas tudo bem. Frank Ramos já tá na escavação overpower. Então vamos aumentar aqui pra suprir. E o Bruno... Ele vai manusear, né? Vai manusear? E agora? Vai manusear ou vai construir? Pior que ele construa, né? Tá aí pra construir mesmo ele com a aumentada manuseio? Primi o Ivandro. Oi, Ivandro. É bem-vindo. Vamos ver aqui as prioridades aqui do... O Ivandro. Ele vai ser meu pesquisador aqui, né? O alto. Liberar. Agricultura ninguém. Ah, legal. Aqui nessa base aqui não. Nessa base aqui. Eles fazem a agricultura sim. E a rotina... O Ivandro vem pra cá. O Ivandro tá aqui. Criado também. Mais uma cama aqui. Vamos acelerar essas camas aqui, por favor. Ok. Tem trabalho pra fazer aqui. Bastante. Enquanto eles vão fazendo... Vamos dar uma olhada como é que tá lá o nosso outro asteroide. Por quê? Porque esse que vos fala foi inteligente o suficiente pra não fazer a pesquisa dos foguetes. Então eu não tô podendo construir a plataforma ainda. Mas enquanto isso... Tirar isso aqui. Tirar isso aqui. É... Eu vou aproveitar que esses bichos estão aqui. Eu acho que eu vou fazer aqui já a minha primeira plantação de Grub Fright. Aproveitar que essa parede aqui tá reta. Vamos ver aqui onde é que... Opa! É 96... Tá aqui, ó. Então vou meter duas portas aqui. Pimba e pimba. Cancelo isso aqui. E o próximo 96 dá onde? Putz, quase, hein? Quase! Ok, vou aceitar essa distância aí. Aí aqui dentro eu vou querer o quê? Uma estação... Não de agricultura, não. Beleza, pet. Outra aqui. O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Alimentação pras criaturas. Porque eles têm que comer o enxofre. Certo? Por enquanto só. Ponto soltura também. Por que não? Né? E o resto aqui vai ser plantação. Eu sei que é muito. Eu sei que é muito. Mas eu quero ver quanto dura o enxofre. Eu quero fazer esse teste na prática. Quanto dura o enxofre. Eu acho que eu vou colocar um... Um reservatório de gás aqui, viu? Acho que eu vou colocar um reservatório de gás aqui. Aqui. Beleza, vamos acelerar. Deixa eu ver o que eu vou aprontar aqui agora. Aumentar essa área aqui. Estavei três. Olha, eu tô com a leve impressão. Posso estar enganado, tá? Mas eu tô com a leve impressão. Depois seria algo pra testar. Que... Eles nerfaram a Boggy Bucket no início. Mas eles bufaram... Ô, mano. Tá caindo água aí. Tá estragando tudo aqui, mano. Ô, 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 ô. Tá muito sacanagem. Como ele tá estragando o meu sisteminha aí. Que tava redondinho aí, ó. Abre aqui pra essa água escorrer pra lá. O que que eu tava falando? Ah, tá. Eu tô com a impressão de que... Tá valendo mais a pena você começar com o Escavador nível 1. E você ir direto com o Escavador nível 1 e com um criador. Um duplicante que já pega as criaturas já desde o início. E ir direto pra Grubfruits. Viu? Eu tô com essa leve impressão, tá? Dá pra pular aí o... A Boggy Bucket e usar essa água poluída pra plantar... Sei lá, pimenta coquinho. Porque ela consome bastante água poluída também. E ela é essencial pras comidas mais potentes, né? Do jogo, né? Eu tô achando que... Eles deram um buff muito pesado na... Na Grubfruits. Porque tem muita semente agora da Grubfruits. Lembrando que o bichinho aqui... Ele também tira o galho, né? Da Grubfruits. Ele transforma a Spindle Grubfruits na Grubfruits, né? Não esqueçam disso. Ele tira o galhinho. Eu vou começar a trazer pra cá todos os bichos. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? E dá pra trazer pra cá também o grandão, né? Tem um já lá. Vou começar a cuidar desse bicho aqui também. Ó, deixa eu ver se eu pego ele arrancando o galho aqui. Olha lá, viu? E aí a planta ganha 5% de... De crescimento. Certo? Vamos fazer uma automaçãozinha também pra essas plantas aí. Laça esse bicho. Eu nunca vi laçando essa... Esse bicho aqui. Beleza? 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 Laça esse aqui também. Deixa eu ver quem é meu duplicante aqui. Responsável pelo laço. É o Alexandre, mas eu não... Fiz aqui o Pimba aqui nele aí, ó. Beleza. Enxofre aqui. Certo? E aí vai pegar o bicho e levar pra lá? Tá ótimo. Perfeito. Perfeito. Tudo sobe, né? Menos os bichos. Ok. Beleza. Vamos dar uma olhada no outro asteroide, né? Pra ver como é que tá aqui. A pesquisa tá como? Ok. Acho que eu tô sem água. Hum... Tem duas maneiras de fazer água aqui pra essa pesquisa aqui. Uma é pegando a água... Coluída, excedente daqui. Levando pra lá. E a outra é... Escavando essa lama que eu ainda tenho aqui, ó. Então vamos pegar aqui quatro de altura. Fazer isso. Escavar mais... Quatro de altura pra baixo. É, aí eu acho que eu consigo pegar toda essa lama. Tem aqui. Vou escavar até aqui, ó. Lama aqui. Tem mais aqui? É, aqui não tem mais. Eu já vou deixar escavado. Pronto. Cheio de tarefas aqui. Nesse asteroide aqui. Então aqui eu não preciso me preocupar muito aí o que aconteceu aqui, ó. Ficou a bolinha de... Petróleo aqui. Vê. Beleza, ainda tem bastante coisa pra eles fazerem aqui. Vamos focar lá no outro. Ok, temos garantido aqui já nosso oxigênio. Vamos secar tudo o possível aqui. E já começar a flertar com a geração de oxigênio. Se eu quiser levar... Eu consigo levar isso aqui pra lá. Fazendo assim, ó. Tirar essa planta daqui e meter um bloco adiabático aqui. Na verdade, um bloco adiabático aqui, né. Deixa essa planta aí. Faz assim, ó. Aí eu consigo levar... Esse álcool pra lá também. E aí eu consigo também juntar com este outro álcool que tá desse lado aqui, ó. Que é a formiguinha. Assim, ó. É. Só que não... Hum... Seu... Vou abrir aqui. Aí eu consigo abrir aqui, ó. O duplicante consegue pisar ali. Porque aqui nesse mapa aqui eu quero fazer... Oxigênio com sal e ferrugem. Não tem por que eu ficar usando alga aqui muito tempo. Vamos plantar aqui 12 plantas. Beleza, eu só tenho 7. Uma, duas, três, quatro, três, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Plantar mais uma de reserva. Parece que eles tão usando o banheiro já. Tão usando o banheiro. Vou secar o que der pra secar aqui, pra eles não ficarem pisando à toa. Tenho o suficiente pra fazer mais um painel solar. Acho que nem precisa, mas... Vamos lá. Voltar lá no outro asteroide, que eu acho que eu posso plantar mais. Garoto. Só criação. Jogou uma lesma solta aqui. Acho que eu vi uma lesma solta. Mas também eu não preciso da lesma solta mais, né? Eu mesmo posso carregar ela. É um bom lugar pra fazer isso que eu vou fazer? Não. Não é não. Acho que eu coloquei esse negócio no lugar errado. Consegui colocar eles alinhados. Um, três, três. Fazer assim agora. E aí eu consigo puxar esse aqui um pro lado. É, eu preciso de pimenta coquinha, hein? Vamos providenciar uma pimenta coquinha. Onde é que tá quente aqui? Gelado, gelado. Bom, mais ou menos. Trinta e três aqui em baixa. Dá pra plantar umas pimenta coquinha. O time da pimenta coquinha mesmo. Temperatura. Não sei mais, faz tanto tempo que eu não planto. Trinta e cinco a oitenta e cinco. Onde é que eu poderia levar? Deixa eu ir lá no outro mapa. Ok, deu certo aqui, ó. Deixa eu abrir aqui pra... Fazer esse etanol misturar com o outro lá. Sem problema descer água. Eu quero misturar todos esses etanol aqui um com o outro. Vamos lá. Mais um duplicante aqui. Modelo. Esse aqui ajuda o povo. Arcavação três. Cozinheiro aqui, ó. Temos um cozinheiro aqui. Valeu, Jonathan. Valeu, Jonathan. Obrigado por apoiar o canal, mano. Membro aí. Padrinho. Tempos. E agora membro. Eu vou colocar você... Peraí. Ah, tinha três. Hum. Coisa errada aqui, não tem? Ele não tinha interesse em... Ah? Ah, não. Ele é gourmet. Desculpa. Fando besteira. Beleza. Quatro duplicantes aqui. Vamos começar a abertura, né? Vou ver até aqui, por enquanto. Secar esse álcool aqui. Fazer uma... Essa aqui. Este duplicante... Pode entrar aqui e abrir isto. Uma exploração. Uma exploração rolando. Certo? Acho que terminou a pesquisa lá. Vamos voltar para o primeiro asteroide. Peraí que tem um vagalume dentro do quarto. Oh, meu Deus. Pronto. Duvido. Essas camas já não precisam mais. Melhorar essa base aqui. Essa base aqui está meio largada. Mas vamos voltar lá. Ruby Ruby. Ruby Ruby aumenta em 50% o crescimento da planta. Mas eu acho que ele não é cumulativo com... Com o cuidado aqui do Sweetly. Acho que ele não aumenta em 55% não. É que eles mexeram. Ó. Sweetly Trending. Tending, né? Que é cuidado, né? Cuidado do Sweetly. 5% de crescimento. E o Gruby Hub dá... 50% a mais de crescimento. Você misturar esses bônus tudo com mais o toque do agricultor. É um baita, baita planta para plantar no início, mano. Porque o crescimento doméstico dela é 8 ciclos. É menor do que a do cogumelo. Você mistura aí com o Gruby Hub. Com o Gruby Hub, na verdade, né? Gruby Gruby que dá o abracinho nela ali. Que dá... Dá a coçadinha nela. E mais o toque do agricultor. Eu acho que não tem nenhuma planta que supera ela não, viu? Atualmente no jogo, em termos de calorias. Se você abusar desse bônus. Eu acredito que não tem nada que supera ela não. Eu preciso fazer uns testes ainda. Para poder falar com certeza, mas... Não tem não, viu? Vamos lá. Plataforma aqui. Limba. Vamos aumentar essa prioridade aqui. Porque já era para eles terem terminado essa parte inteira. Outros vão lá fazer. Acho que eu tenho máscara para todo mundo aqui para trabalhar lá. Ok. Não tenho mais vidro aqui. Mas depois eu vou fabricar. Eu estou pensando em fazer um... Uma área aqui embaixo aqui. De transformadores. E aí desses transformadores vai descer a fiação para tudo. Algo mais ou menos... Mas eu quero fazer... E a reta mesmo. Colado um no outro. Um 3 de altura pelo menos para não ficar estranho. Algo mais ou menos para não ficar estranho. Tipo assim. Tipo assim, ó. Tipo assim. Certo? Só consigo trazer o etanol de lá pra cá Quando eu tiver Pesquisa de campo, né? Lá Então, enquanto Tô meio que de mãos atadas aí Aqui eu consigo passar, aqui eu consigo Peraí, por que eu não consigo? Ah Entendi Isso, limpem, limpem Acho que eles não alcançam esse bloco aqui Aí, boa A ideia é mais ou menos Aqui Separo ou não separo? Separar que fica mais legal, né? Fazer tudo coladinho é meio estranho De qualquer maneira eu vou ter que descer um cabo Provavelmente eu vou ter que descer um cabo De alta potência lá pra baixo Fecha aqui Perfeito E aí eles já podem começar a escavar aqui também Dá trabalho pros duplicantes, mano Mas tem que ficar ocupado E aí você só vai definindo as prioridades depois O que é mais importante O que que não é Falta que faz a blueprint nesse jogo, viu? Não contendo Por que que os caras não colocam? Bora Por enquanto Até Aqui Até mais um Não vai dar ruim ali Não, não vai dar não E é dois de altura só Ok, vamos voltar lá Eles estão parados Não tem o que fazer Não tem o que fazer Abrir aqui Abre aqui Então Quero misturar essa água Lá pra baixo Fazer o seguinte Fazer Opa Começar a descer já Uma escada Ah, mano Aí Aí vai entrar por aqui Aí vai entrar por aqui Fazer a minha geração De oxigênio Em algum lugar por aqui Eu não quero Eu acho que eu consigo destruir Tudo isso aqui Tudo isso aqui É destruível É, tudo é destruível Aqui Vamos destruir Todas as coisas Misturar essas águas aqui Pra mim Não vai ser legal agora Tem que achar mais sementes Por isso que eu tô Escavando mais, tá? Abre aqui Abre aqui Abre aqui Tem mais alguma coisa Não, né? Perfeito Aqui eu consigo manter Tudo ok Tem que mandar pra mim Isso aqui Quanto falta Pro Ivandro Na metade ainda Tem que dar mais tarefas Pra esses caras aqui, mano Eles estão muito Preguiçosos Melhorar esse banheiro Esse quarto aqui Já tá ok Solar a parte superior Vou botar mais uma porta aqui Essa água salgada aqui Não tá legal Vou tentar juntar ela Num lugar só Mas só por aqui, ó Até assim Na verdade eu tenho que descer Aqui Ainda bom Alface e água Eu posso plantar esse alface Usar essa água salgada aqui Juntar essa água Num lugar só E usar ela Eu queria usar essa parte aqui Pra fazer a minha geração de oxigênio Primeiro eu preciso Separar essa água Vamos lá Vou entrar por aqui Então Desce aqui Desce aqui Joga essa água Aqui Certo Aqui eu não posso mexer Mas aqui eu posso Isso Aí Tem bastante metal aqui Não tem? 4 toneladas Tem por enquanto Pô Aqui eles já tem comida suficiente Pra se manter A não ser que eu pegue Mais um duplicante Ah Filha da mãe Filha da mãe Só de raiva Terminou a pesquisa Só que eu ainda estou pesquisando A parte dos foguetes Beleza Olha o tanto de feijão Brocoso aqui Semente de feijão Então refrigerado E fresco Essas coisas aqui Eu não consigo tirar não Essa aqui Eu consigo desmontar Só que Isso aqui Eu não consigo Então acho que No próximo episódio Eu vou fazer aqui A geração do oxigênio Eu preciso começar A armazenar mais Essa energia Fazer essas baterias Mais pra cá Tem uma porta aqui Limba Fazer as baterias aqui Nove graus Tá bem tranquilo E aí no próximo episódio A gente dá uma Passada melhor Nessa base aqui E E foguete Né Próximo episódio É o episódio do foguete Tem que ser Como é que tá as coisas Lá em cima Aí ó O episódio do foguete Mano Quebra aqui Quebra aqui Quebra até aqui Senão eu não consigo Chegar lá em cima Perfeito Beleza A gente se vê No próximo episódio Valeu Falou E aí E aí Música